Vou passar para você cinco estratégias que são muito poderosas e sequenciais, na verdade, para que você possa ter o êxito de atrair o seu ex-maí e dos ex-esposas de volta o quanto antes. Porque muitas vezes as pessoas ficam pegando estratégias ou apenas dicas totalmente desconectadas e não conseguem, na verdade, o resultado que elas querem. E se você não entender essa ordem ou, principalmente, não respeitar, você vai ter uma dificuldade enorme e provavelmente vai jogar todas as suas possibilidades e chances para o abismo. Tá bom? Então vamos passar uma por uma. Já pega papel e caneta para você não se perder e não esquecer. E vira e mexe, você vai ter que consultar elas aqui. Então deixei tudo separadinho para você aqui. Se você não me conhece a primeira vez, você está aqui nesse canal. Eu sou o Luciano Castro e ajudo pessoas que estão separadas e divorciadas a atrair o ex-marido e a ex-esposa de volta sem ter que correr atrás ou passar qualquer tipo de humilhação e conseguir salvar a sua família de uma forma realmente profunda para que você possa contar uma nova história e vencer o teste do tempo. Aproveita e se inscreve no canal, já deixa o seu like e aciona o sininho para você receber conteúdo como esse todas as vezes que eu postar, que é diariamente. Então vamos entender alguns pontos. Primeira situação é que quando você tem um rompimento, você entra normalmente num processo de dor, de sofrimento e desespero. E o primeiro ponto que eu quero que vocês peguem aqui é o seguinte, seja leve com você. Porque a gente comete um monte de erros, mesmo sem conhecimento, tenta ir lá, pedir, implorar e aí saca que não é, que não poderia, que na verdade não está resolvendo absolutamente nada e você acaba às vezes se culpando ou se sentindo muito mal. Veja, a verdade é que quando a gente toma o susto, ou seja, tem a notícia, a gente passa por um turbilhão de emoções. O primeiro ponto é, identificou? Para tudo. Para tudo para que você possa agora começar a colocar as coisas nos trilhos. Então, pessoal, primeiro você tem que entender que entrar em pânico e em desespero é mais comum do que a gente imagina. Então você não pode simplesmente ficar se cobrando, combinado? Segundo ponto, é onde você precisa ter atenção no seu emocional. O que que acontece? A pessoa, ela, na verdade, ela não saiu da sua relação do nada, eu sempre falo isso. Muitas vezes você não me pegou de surpresa, por isso que você fica com esse emocional quebrado. Mas, na verdade, não é surpresa. E no fundo, no fundo, muitas vezes, não sei se é o seu caso, depois até compartilha comigo aqui se o teu caso foi surpresa ou não nos comentários, para você. Mas, na verdade, nunca é do nada. O que acontece é que as pessoas, inclusive nós aqui, que quando a gente fica, nós percebemos que poderia ter feito diferente, que tinha alguns sinais, que estavam afastados, que ele ou ela já tinha reclamado da minha negligência emocional de não estar próximo, não estar com carinho e assim por diante. E, como eu sempre digo, nós não acreditamos que a pessoa fosse tomar uma decisão como essa. Então, você tem que ter atenção, porque essa hora é a hora que eu falei, que seja leve com você, porque a culpa vai querer te assolar aí, vai querer bater em você. Vamos para cinco estratégias, então. Primeira estratégia, você tem que dar tempo e espaço. Eu até anotei para não esquecer de falar para vocês. O que é dar tempo e espaço? Vai falar, ah, é o contato zero. Sim e não. O contato zero, ele é necessário, desde que ele venha associado a uma grande estratégia, que é a estratégia do estado neutro emocional. A estratégia emocional do estado neutro tem muito mais profundidade que vai linkar no segundo ponto que eu vou falar para você. Então, veja, você sim, precisa dar tempo e espaço. Não adianta você querer ficar em cima da pessoa. Não adianta você querer ficar cobrando. Não adianta você querer pedindo explicações, porque você não deveria. É o que eu sempre digo. Sim, você tem razão. Poderia ter sido feito, de repente, de forma diferente. Não precisaria ter sido dessa forma, daquela forma, assim, assado. Ok. Mas a verdade é que você ficar atrás pedindo ou cobrando explicação de alguma forma ou querendo voltar, não vai te ajudar. Mesmo que ele ou ela tenha dito para você, você não me dava atenção, você não estava disponível, você nunca tinha ali aquele carinho, e agora eu não quero mais. Você fala, Luciano, mas se eu... A causa foi eu não dar atenção, se eu não dava atenção, e a causa foi isso, se eu der esse tempo e esse espaço, eu não vou estar só validando mais do que ela sabia, do que ela tinha essa vontade, ou ele tinha essa vontade de querer estar junto e eu não dava, e agora eu vou continuar não dando. Só que lembre-se, agora, você fazer isso depois da decisão tomada, não dá mais tempo. Essa pessoa, inclusive, vai falar assim, agora não adianta. Você teve a sua chance, você teve a sua oportunidade. Então, sim, você precisa dar tempo, precisa dar espaço com maturidade e inteligência. Lembre-se, quando a pessoa toma a decisão, a parte mais inteligente e madura é você dar o espaço. Então, veja, entrar no estado emocional neutro, na estratégia. Depois, que aí sim, dentro da estratégia do estado emocional neutro, você já deu tempo, está dando tempo lá, dando espaço, durante esse período, você vai trabalhar em si. Veja só, você não tem como, você não pode entrar na relação para fazer a outra pessoa feliz. A felicidade é uma decisão independente. Então, você, quando faz isso, você também cria uma expectativa que a pessoa também tem que te entregar alguma coisa para você ser feliz. Inclusive, é muito comum a gente escutar, nossa, quando eu casar, eu vou ser muito feliz. Não. A outra pessoa nunca vai ter essa habilidade. Você não pode querer casar para ser feliz. Eu sou feliz, então eu posso doar algo dentro do casamento e vice-versa. Quando duas pessoas entram numa relação para ser feliz, existe um senso de espera e expectativa. Eu espero que algo aconteça para me fazer feliz. Então, um espera, o outro espera, e os dois estão esperando, e ninguém faz nada. Quando eu entro na relação para transbordar na vida do outro, eu entro para doar. Então, eu vou entregar algo para a pessoa. Essa pessoa entrando para entregar, mesmo eu não esperando, os dois recebem o que gostaria. Lembre-se, amor não foi feito para ser buscado, foi feito para ser doado. Então, nós temos que trabalhar, primeiro, o amor próprio, trabalhar em mim. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou incrível, eu sei da minha identidade, da minha capacidade, da minha essência conectada com o Pai. E porque eu sou, eu consigo transbordar e não completar ninguém. E a pessoa também não vai conseguir isso de você. Essa transformação vai mudar o seu senso de ciúmes, controlador, insegurança, carência, tudo isso faz você buscar no externo para preencher algo que está faltando em você. essa ausência de identidade e de essência, a pessoa fala, eu não sei nem mais quem eu sou. Muitas vezes vai se esvaziando na linha do tempo por causa das experiências e dos traumas que você teve no passado. Quando você faz esse trabalho profundo em você mesmo, essa evolução radical de mudança de comportamento emocional, espiritual, você vai ter o componente, a estratégia certa para criar a atração. Por isso que eu sempre digo, eu te ajudo a atrair o ex. Você não vai buscar o ex. Você não vai trazer o ex. Você não vai manipular o ex. Você não vai amarrar o ex. Ou a ex. Você vai atrair. Eu estou aqui, a pessoa se sente magnetizada e ela volta porque quer, por quem você se tornou. Essa é a espinha dorsal. Só que por isso que eu digo, não adianta você dar tempo e afastar e não fazer nada do que eu estou falando nesse segundo passo. A pessoa pode até se reaproximar porque de repente dissipou, etc e tal, e você vai ser apenas mais do mesmo. Se você for mais do mesmo, você só vai lembrar ele ou ela do porquê que ela terminou com você e ela vai embora de novo. Não é assim que funciona. Mas o mais interessante, que quando você muda, não é só a percepção dele ou dela que muda, você está vivendo uma vida diferente. Aí vai começar o desdobramento disso. São três passos, lembre-se. Primeiro, dar tempo e espaço. O segundo, trabalhar em si mesmo profundamente nesse tempo que você está dando. Aí vão ter agora três passos seguintes. Três estratégias. Você precisa de novas amizades e novos ciclos sociais. Sim, você precisa conhecer pessoas. Não estou falando no mundo conjugal para querer sair, se divertir, já que ela está com alguém também, vou começar a pegar todo mundo. Não estou falando disso. Estou falando networking, crescimento, ciclos sociais que te impulsionam para uma vida inclusive interessante. Isso vai te ajudar a ter toda uma entrega diferente, assuntos diferentes. Imagina, você reaproxima o que acontece. Pessoal, eu vejo direto isso acontecer. Nós que estamos aqui, quem está comigo dentro dos meus métodos, dentro das mentorias em grupo e assim por diante, a pessoa começa a evoluir, crescer, está lendo, está fazendo, está construindo, está... Cara, a vida dela está acontecendo e é isso que tem que ser feito. É isso que eu estimulo e provoca um passo a passo para ela poder sair dessa vida de marasmo. Então, ela volta, ela tem assunto, ela tem novidade, está acontecendo coisas, só que no mundo comportamental e emocional também. Quando ela se aproxima, ela é uma pessoa o quê? Interessante. A pessoa fala, Luciano, mas o meu ex parou no tempo. Está lá na balada, está fazendo essas coisas, mas na verdade, ela está vazio. É nítido como ele ou ela, está triste, não está feliz. Percebe? Então, nós viramos um farol, a luz que vai, de fato, magnetizar essa pessoa. Então, lembre-se, novas amizades, novos ciclos sociais para o crescimento, que estejam alinhados com os seus sonhos e tudo isso vai ser provocado na etapa dois, que é o seu desenvolvimento. Depois, o quarto ponto, você, nesse momento, você vai começar a ter aí uma situação de uma aproximação, você vai quebrar isso e assim por diante. Então, existem estratégias para você fazer isso. Não vou entrar no mérito nesse vídeo, mas entenda uma coisa. Quando a conexão começa a acontecer novamente, essa aproximação ou reaproximação dele, da parte dele ou dela, ou da sua parte, que também acontece, não é só ficar esperando para ver se ele vai vir falar comigo ou ela vai vir falar comigo. Não. Você vai ter atitudes que vão provocar aberturas de comunicações e novos cenários. Nessa hora, você vai não demonstrar muito interesse. veja, você tem que literalmente meio que chegar pela amizade, mas não na zona vermelha da amizade. Inclusive, vou deixar um card aqui para vocês sobre a zona vermelha da amizade para vocês tomarem bastante cuidado. Tá bom? Mas vamos lá. Você vai não mostrar muito interesse. Até porque, pessoal, até anotei aqui, as pessoas tendem a querer mais aquilo que elas não podem ter. É que nem criança, né? Eu sempre falo brinco nas lives, a criança está lá com o brinquedinho que ela não brinca mais por dois anos. Só que se você fala assim, olha, eu vou dar esse brinquedo já que você não brinca mais. Não, peraí, como assim? É meu brinquedo. É meu. Esse sentimento de posse. E a partir do momento que ele vê que não vai poder dar mais, ele passa a ter de novo um valor. Então, esse desinteresse estratégico porque você está uma nova versão, está com maior valor e você, de repente, não é mais disponível para ele ou para ela, isso vai despertar uma curiosidade e uma questão de conquista, um desafio. Você precisa ser um desafio. Se você está disponível, só esperando, você já decidiu, volta comigo. Ah, não decidiu ainda, então estou aqui esperando quando você quiser. É só falar, tá bom? A gente conversa. Isso não tem nada a ver. Percebe? A pessoa vai continuar no pedestal, zero motivação, vai querer continuar experimentando a solteirice e, afinal de contas, se nada der certo, ela está me esperando. Você vira somente uma pólice de seguros e eu sei que você não quer. E o quinto ponto estratégico, você vai usar os amigos em comum para compartilhar essa vida espetacular que você está construindo. Porque mesmo na reaproximação, ele ou ela não sabe muito o que está acontecendo e nem deve ficar falando muita coisa. Você vai compartilhar aquilo que é interessante numa medida certa. Mas os amigos em comum vão começar a compartilhar, você vai estar junto, vai participar das energias e, galera, é muito comum os amigos falam nossa, você está muito diferente, que energia, que bacana, que bom te ver assim. E isso chega do outro lado. Você vai usar os amigos em comum para compartilhar a vida estratégica presta atenção no que eu vou falar agora. Através daquilo que você se tornou. Você nunca, sinal de alerta aqui, alerta, você nunca vai pedir para os amigos compartilhar nada. Isso é uma regra base. Se você quebrar essa regra, você vai estragar tudo que eu falei até aqui. Você não pode pedir nada para ninguém. Isso tudo que eu estou falando dos amigos em comum, ciclos sociais em comum, pode ser até mesmo às vezes amizades, assim por diante, familiares, não importa. Tudo isso tem que ser natural. Nossa, encontrei fulano, encontrei o Luciano, poxa, mas ele está com uma energia, ele está com uma... Nossa, foi bom estar conversando com ele. A pessoa vai falar assim, nossa, que bom, fico feliz que ele esteja bem. Mas lá dentro vai estar assim, peraí, eu deixei, eu fui embora. Como que ela ou ele está bem e eu estou aqui agora me remoendo? Era para estar ao contrário. E isso gera curiosidade. E aí você vai começar a fazer a pessoa avançar nos estágios da separação quando você faz as ferramentas certas. Inclusive chama os estágios que o ex passa também, vou deixar um card para você aqui, procurar e dar uma olhada quais são os estágios e os subestágios. Vou deixar também na descrição do link aqui, porque na verdade são dois vídeos. Tem os estágios e os subestágios que o ex passa. Então vale a pena ver de novo, se você ainda não viu, assista esses dois vídeos. se essas cinco estratégias fez sentido para você, comece a aplicar imediatamente e me diga qual é o passo que você está e o que você vai fazer de diferente. Beleza? Qual a sua dificuldade também para que eu possa construir mais conteúdos para você. Compartilhe com quem precisa e não esqueça de acionar o sininho caso você tenha esquecido. Te vejo no próximo vídeo. e não esqueça